Música Parecia que era coisa de televisão normal mesmo, que isso cara, eu falei, estou me sentindo um repórter, eu falei, ah não, mano, é agora que eu encontrei a solução de eu acabar com meus problemas na rua, agora é onde que eu vou ficar num lugar que eu sou querido e onde que eu achei um lugar que me encaixei legal. Me ajudou a me perder a timidez, e sem contar que ajuda, que o tempo que a gente vai ficar aqui é o tempo que a gente poderia estar em casa sem fazer nada, entendeu? Então, fazendo o curso, participando do curso é melhor, é bonzão. Música Música Eles vieram até a sociedade livre, eles estão se empoderando do asfalto, em uma área que eles achavam que não é deles. Então, eu acho que a principal mudança é aproximar o que a gente faz no audiovisual, o que a gente faz virtualmente, poder ser tátil. Você encontrar com todo mundo na rua durante uma gravação e poder falar com eles. Nós, jovens, nós temos a parada muito de querer fazer muito, mas a partir do momento que você não vê essa porta, você não vê, caraca, será que você acaba duvidando de si? Será que eu consigo? Eu, na pista TV, vai ser uma porta que você vai conhecer outros horizontes, você vai ver que você pode chegar lá, sabe? Música 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 Música